Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu estou aqui para propor um treino diferente para vocês, eu recebi uma mensagem do Eder perguntando se ele montou um treino ele mesmo, e ele perguntou para mim se 10 burpees dentro de 1 minuto por 10 minutos era um bom treino. Falei para ele que era um super treino, que em 10 minutos ele faria 100 burpees, um treino com estímulo forte, mas que ele me inspirou para fazer um treino ainda mais desafiador e eu queria que vocês fizessem ele comigo. O negócio é o seguinte, no primeiro minuto a gente vai fazer 10 burpees, só que no segundo minuto a gente vai ter que aumentar o número de repetições, uma só, 11, no outro minuto 12 burpees, no outro minuto 13 burpees, até a hora que a gente não conseguir fazer mais burpees dentro do minuto. Topam fazer comigo? Com certeza, talvez eu chegue nesses 10 minutos, mas vai ser mais intenso, mais desafiador, mais estimulante. Tô com o relógio solto aqui ó, vou soltar, vai dar 10 segundinhos, 10 segundinhos ele vai começar, vocês vão ter um displayzinho aí do lado nesse tempo, 3, 2, 1, 10. 28 segundos eu matei a primeira hein? Vamos ver quanto que vai durar os próximos. Qual que é a ideia agora? Próximo minuto eu vou fazer 11 repetições e assim sucessivamente. Vamos lá, vamos ver até onde eu durmo. 15 segundinhos, vou sair de novo. 15 segundinhos, vou sair de novo. 15 segundinhos, vou sair de novo. 3, 2, 1, banho. Acelerei um pouquinho, deu 27 segundos. Foi um pouco mais rápido da primeira. Talvez isso com um ciclo lá na frente. Vamos saber já já. O que eu quero mostrar pra vocês é que você não precisa de muita coisa. Você precisa de 10 minutos, 12 minutos, 8 minutos, um exercício. Um exercício, sabe como eu vou ficar no final desse treino. 10 segundinhos galera, não tem tempo pra respirar não. 3, 2, 1. Vamos lá. Série de 12 dong. Uns 29, 30 segundos mais ou menos, vamos lá, segue o jogo. Recupera o tempo que tem ali pra recuperar. Reza pra Deus E vai Porque a sensação depois é maravilhosa 3, 2, 1 Foi 3, 2, 1 Fletz, 3, 2 Estou acelerando um pouquinho mais Pra sobrar mais tempo Fiz a série de 14 agora Foram 5 minutos de treino Estou bem mais ofegante A sensação de esforço é bem maior do que a série de 10 Bem maior É difícil controlar o fluxo respiratório já O ar Sai do jogo, o intervalo menor e a repetição aumentou Foi 38 segundos Série de 15 Vamos lá Cada vez mais difícil Na série de 16 agora Tem 12 segundos de intervalo Fazer força 5 3 3 1 Foi Foi 2 3 3 4 4 5 4 5 5 6 9 11 11 12 Tchau Falei que tem 2 segundos Tanto quase 2 segundos Tanto mais difícil 11 12 17 agora 3 segundos Dois, dois, um. Falei dois segundos, galera. Tá matando. Sendo de 18 agora. Tem mais cinco segundos de intervalo. Vamos ver se eu fecho. Fechei foi com seis segundos. O duro de fechar é que tem que abrir de 19. Vamos ver. Ah! Oi! Vamos ver. 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 Vamos ver.